E será retornado em Santa Catarina o combate ao javali, uma das mais perigosas pragas com relação contra os homens e animais e também culturas agrícolas. O governador Jorginho Melo sancionou nesta semana a lei 18.817 de 26 de dezembro de 2023, atendendo reivindicações das entidades do agronegócio e também da Secretaria de Agricultura. A medida recebeu apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. A caça estava suspensa desde julho, quando o IBAMA deixou de emitir novas licenças de abate de javali. O presidente da Federação de Agricultura do Estado, o José Zeferino Pedroso, disse que a nova lei estadual é importante para a economia catarinense e para o controle dos status sanitários no Estado. A medida aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador tem base na Constituição Federal, que permite à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, em alguns estados e em algumas condições especiais, como o caso de controle de espécies invasoras. E o javali é classificado como uma das 100 piores espécies exóticas invasoras do mundo pela União Nacional de Conservação da Natureza. Ele, além de destruir lavouras, ele também atua como vetor de algumas doenças. Legenda por Sônia Ruberti